A única pista que ele tem de alimentação é o seu seio. Ele não consegue, não é como outra criança que olha e vai experimentar, tá? Não é como outra criança. Então, o que você vai ter que fazer? Então, você vai pôr a fotografia dele na porta da geladeira, tá? Ou em qualquer outro lugar que você achar melhor. Então, a foto dele, você vai pôr água, porque é um alimento, tá? Vai pôr num copo, porque ele já tem idade de copo. Então, vai pôr água num copo, num copo transparente que tem uma fotografia que ali ele perceba que é água. E você, se você quer, por exemplo, se você acha que determinadas, por exemplo, frutas que ele goste, que você acha que porventura ele vai gostar, a foto. Geralmente, a criança é a banana, a primeira fruta é a banana. Então, você vai pôr. Não comece a oferecer muitas outras coisas, porque senão ele vai se perder. Porque assim, é uma coisa de cada vez. Então, tem a água e a banana. Naquele momento, lembraram que eu falo das pistas mentais? Como é que eu falo sempre, Lucas? A palavra mágica? Memórias. Visual. Memórias de trabalho. Ele precisa, sabe, Ana e Vanessa? Ele precisa, e meninas, ele precisa de ter na cabeça. Não é como nós. A gente faz a memória de trabalho vendo, só vendo aqui. Tem um monte de coisa, tem roupa para guardar aqui, tem cachorro que precisa beber mais água. Então, eu faço a minha vida. Nós, pessoas títicas. Eles não têm. A memória de trabalho tem que ser criada por nós, para ele. Então, quando você põe a foto dele, copo de água e a banana, você já está dando para ele memória de trabalho. Você está entendendo? Ele não é... Ah, ele viu, ele está vendo, eu estou mostrando. Gente, mostrar não é memória de trabalho para o autista. A memória de trabalho é a figura que você já está mostrando para ele, para que ele possa se organizar. Então, neste primeiro momento, Vanessa, não é que você vai deixar de dar o peito nesse momento, mas você tem que apresentar outras coisas. Neste momento, às vezes a gente quer tirar e não apresenta outras coisas. Então, comece por, em algum lugar, ou num albinho para ele, a foto dele, a sua foto, de mais pessoas que tem dentro de casa, e o copo de água e uma banana. Porque você está dando oportunidade dessas pistas visuais, dessas memórias de trabalho para ele. Entendeu? Sim. Entendeu, Ana, também? Isso é para você. Não adianta a gente querer mostrar a todo mundo, você tem que criar na cabecinha dele memória. Ele não faz essa leitura que eu e vocês estamos fazendo. Você está na casa de vocês, além do computador, tem um monte de coisas que vocês precisam fazer. Vocês já vão criando a memória de trabalho, terminando aqui, vou fazer isso, isso, isso. Eles não têm ainda esta orientação. Então, eu preciso criar essas memórias de trabalho. Isso nós chamamos na pedagogia de funções executivas. Funções executivas. Para que ele possa... Agora, eu vou pegar num copo, porque eu vendo aquele copo, eu posso pegar num copo e tomar água. A memória de trabalho, o cérebro da criança autista, ela processa as informações todas juntas e misturadas. Então, não tem jeito delas saírem do seio e entrar no copo de leite ou na mamadeira de leite. Eu aconselho copo de leite, tá? Copo de leite. Não tem como sair de um lugar para outro. Se eu não der essas pistas, é eu que tenho que dar essas pistas. Mas eu volto a falar o que eu falei para a Ana. Não é, não é, isso não é uma... É com exatidão, não é um passo de mágico. Aconteceu. Aconteceu.